Se fala no tribunal, seca da área Às vezes pensa em falar contigo Eu tenho medo de ser confundido Por uma sede sexual Eu tinha medo de encontrar Vai ser recidente, saquejado Como antigamente foi o recomeço Do que teve fim Ao ver lá eu tive a certeza Que a dúvida acabou Torei mais sorrindo, doeu, mas passou Não sei se a viva mais correu pra mim O tempo me abre e dói Eu me fiz despertar Ninguém é cega a vida toda Podendo enxergar Eu era refém do seu corpo, gostei do meu beijo Se sou por ciúme, se falo por desejo Agora é passado, recordar pra quê? Estamos novamente lindos e novinos Toda liberdade tem que ter um preço Toda liberdade tem que ter um preço Você não é mais minha limpa Nem eu sou o meu beijo Vamos deixar o meu beijo Que a gente partiu de veneno Nós por dois eu Você não é mais minha limpa Nem eu sou o seu beijo Que a gente partiu de veneno Nós por dois eu Meus amigos Nosso amor Não é mais dinheiro Que a gente partiu de veneno Eu sou o meu beijo Que a gente partiu de veneno Se eu não sei Que a gente partiu de veneno E eu não sei Meu ex-amor Se não for pra de muito Nem vai pra já Pela última vez Então é a fila De que anda e chora E seu ex-agora Não gastei mais vezes Bate comigo no final de semana Em uma cabana, pois vai me levar Até duvido que é segunda-feira Tu ainda queira dormir no final Até duvido que é segunda-feira Tu ainda queira dormir no final Sinta meu posto, saqueça meu posto Receba o fim do de minha mulher Só que possível, quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que eu ouvir o sim Você será a própria eternamente amada Eu sempre te sofrer com calma Eu sempre te sofrer com calma